Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mario Rosa e sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal E hoje trago pra vocês a figura do Kid Curinim de Dragon Ball Clássico da linha SH Figuarts Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, quero dar um salve especial pra todos aí que assistem meus vídeos E aproveitando eu quero pedir a vocês que já deixem seu joinha no vídeo, compartilhem e se inscrevam no meu canal Caso você não seja inscrito, e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações de novos vídeos ao lado do Inscrever-se Ok? Então, bora começar mostrando a caixa dele, que a cor dela é predominante laranja, tá? Aqui já dá pra ver a figura do Curinim aqui dentro, o nome que a Bandai colocou aqui na caixa, Clilin, ok? Feito na China, Designed, Tamashin Nations, Japan, Bandai Spirit 2018, Made in China Logotipo de Dragon Ball E logotipo da Bandai Spirit e Tamashin Nations Figura regular, tá galera? Aqui na lateral temos outra, o nome dele aqui em cima e embaixo também Aqui já dá pra ver outras imagens do Curinim Ok? Bem legal mesmo A cor aqui deixada dessa caixa é laranja mesmo, bem bonita mesmo Aqui em cima também temos outra imagem dele E embaixo também, e temos o nome dele aqui na lateral também A caixa é fina, né? E vem com a esfera de seis estrelas Aqui na lateral, aqui atrás da caixa na verdade Tem até o adesivo da Pizzie Toys, ok? E outras imagens aí, junto com o Kid Goku e Mestre Kami Ok? E algumas outras ilustrações aí que você pode fazer as posses Tá bom galera? Então, bora tirar essa figura da caixa E mostrar seus acessórios Começando pela base, é claro Que é bem legalzinha ela É menor que as outras bases que são acostumadas a vir Ok? Beleza? Tá aí Essa é a pequena haste que vem com o Kid Curinim Pra segurar a figura Ou o efeito de Kamehameha Que depois eu vou mostrar pra vocês Enquanto isso eu vou deixar de lado Tá galera? Lembrando galera Que algum tempo atrás Eu até fiz o O review do Kid Curinim Só que o Bootleg Tá aí ó Eu vou fazer um comparativo Entre esses dois E daí Esse Curinim aqui Bootleg eu vou vender E esse aí vai cair fora Tá? Daí eu vou ficar com o original mesmo Na coleção Começando então Mostrando o efeito O efeito de Kamehameha Que é bem legal É diferente do que veio com o Patrulheiro do Tempo E o Ultimate Gohan E o Cell também Esse é um modelo menor Mas é bem legal mesmo Aqui você pode colocá-la Na base Se quiser E deixar aí Qualquer pose Que você queira Então eu vou deixar de lado Aqui E mostrar os outros Acessores Começando pela esfera do dragão De seis estrelas Não sei se vão conseguir ver Eu acho que sim Esfera do dragão aí De seis estrelas Bem legal mesmo Tá galera Agora A pedrinha aí Marcada aí Pelo Master Kamehameha Se eu não me engano Eu não assisti Muito esse episódio Só fiquei sabendo Tá aí a pedrinha aí Que ele usa Pra enganar o O Goku Quando criança Bem legal mesmo Agora As mãos Que vem com ele São o seguinte Vou primeiro mostrar Essas quatro E depois vou mostrar Uma outra Que vem Diferenciada aí Primeiro Ele vem com um par De mãos abertas Ele vem Um par de mãos Com os dedos de vitória Ele vem Com uma mão Semi aberta aí Pra fazer o Kamehameha Ou segurar A esfera do dragão Ou aquela pedrinha Ali que eu mostrei Ele acompanha Essa mãozinha Ou um par de mãos Dessa mãozinha aí De Kung Fu Como é normal Vim em algumas figuras Vem bastante No Goku Tá galera Agora vou mostrar Aquela mãozinha aí Tá meio difícil De sair desse blister Beleza Sai Essa mãozinha Essa mãozinha aqui Pra quem não sabe É pra ele segurar A cauda Do Kid Goku Que eu não tenho aqui agora Que tá guardada ali Tá É pra segurar A cauda do Kid Goku Pra isso que veio Pra isso que veio essa mão Ele acompanha Duas cabeças extras Deixa eu pegar aqui Ele acompanha Essas duas cabeças aqui Que é uma dele De sacana Quando ele Faz esse rosto Quer dizer que ele Vai aprontar alguma E essa cara dele Gritando Pra você fazer O efeito Kamehameha O de luta Como você quiser Tá galera Então Vou tirar agora O Kid Curinim Do blister Tá galera Tá aí a figura Fora Do blister E caixa Tá galera Figura bem da hora O original Tá Em comparação Com o bootleg Qualidade desse aqui Tá mais Bandai mesmo Tá galera Mas eu recomendo Vocês adquirirem O Kid Curinim Bootleg Que é a mesma articulação Mas eu vou explicar melhor No review Comparativo Entre esses dois Tá galera Pois bem Galera A primeira coisa Que eu tenho que fazer Nesse Kid Curinim Aí É mostrar a comparação Com o Kid Goku Aí Que eles Que a Bandai Resolveu reaproveitar Todo o corpo Do Goku Pra fazer o Kid Curinim Só mudando A cabeça E Também O furinho Que tem aqui Na calça Do Goku Aqui pra colocar A cauda Não colocaram No Kid Curinim Só que mudaram Pouca coisa Só isso Que mudaram O resto É reaproveitamento Beleza Então galera Vamos falar um pouco Das articulações Dessa figura Começando pela cabeça Cabeça dele vai pra cima Vai pra baixo Gira 360 graus O braço também Gira 360 graus Tem articulação Aqui na manga Aqui como vocês podem ver Que vai pra frente Pra trás Deixa eu focar Essa câmera aqui Que vai pra frente Pra trás Tem o braço Que vai pra cima Assim Pouco mais de 90 graus Tem a rotação Aqui no bíceps Ops Tem o Cotovelo Tá galera Cotovelo E tem articulação No pulso Aqui Tá Aqui No tronco dele Tem essa articulação Que você pode estender Um pouquinho pra cima Pra baixo também Gira Na cintura também Tem Aqui na faixa dele Também gira Tá galera Que a faixa é um pouquinho Brilhosa Como vocês podem ver Brilhosa A perna dele Vai articulação Pra frente Pra trás E abre Todo assim Tá galera Tem o joelho E tem o pezinho dele Que articula também E a pontinha do pé Tá galera Essas são as articulações Do Kid Curinim Da Bandai Tá galera Pra trocar A cabeça Ops Caiu aqui Vou pegar uma cabeça dele Pra trocar Tá aí Vou trocar por essa aqui Você basta puxar aqui E você percebe o seguinte Olha o esquema desse pino Aqui É completamente diferente Dos pinos que vemos Anteriormente Nas figuras E que agora Podem ser vista Nessas figuras Assim Até no Kid Gohan Pelo visto Tem esse tipo de pino Eu também vou ter O Kid Gohan Só tô esperando A Bandai mandar Aqui pro Brasil Tá galera Eu vou fazer o review Dele também Pois bem Aí você coloca Outra cabeça Aqui E pronto Tá aí Essa cara De safado Dele Então pra trocar A mão É o seguinte Você Tira Com cuidado Essa aqui E coloca Outra Vou escolher Uma aqui Aqui está Beleza E aí você Se você quiser Você pode colocar A pedrinha Na mão dele Também Ou a esfera Do dragão Beleza Bem legal Mesmo essa figura Tá galera Então Antes de finalizar O vídeo De hoje Eu vou deixar ele Em algumas poses Aí E já já Volto com as Considerações finais Tá galera Galera Antes de Encerrarmos O vídeo De hoje E falar Das considerações Finais Da figura Eu esqueci De mostrar O seguinte Nesse Kid Curininha Ele vem Com o panfleto De alguns SH Guards Do filme Do Broly Que eu já Fiz até O review Dele Tá galera Então Veio Folheto Desses Aqui Alguns SH Guards Também podem Vim Um tipo De folheto Desses Tá galera Então Tá aí A nota Que eu vou Dar pra esse Kid Curininha Eu vou Dar nota 10 Mesmo Pra ele Não encontrei Nada de errado Eu gostei Bastante Dessa figura Aí E não vi Problema Algum Nele Nem Alguns Erros Nem Nada Do tipo Então A nota Que eu deixo Pra essa Figura A nota 10 Aí E recomendo Pra galera Tá galera Recomendo Pra vocês Que querem Fechar o set De Dragon Ball Clássico Ou querem Ter as versões Do Curininha Tá galera Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Review De hoje Deixe Deixe seu like Compartilhe E se inscreva No meu canal Caso você não seja inscrito E não se esqueça De ativar O sininho De notificações De novos vídeos Aqui no canal Beleza Ao lado Do inscrever-se Então é isso Fico por aqui Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Galera Falou Tchau